Música Fala aí galera, aqui é o Sessa Games Fever Hoje eu vou mostrar aqui um jogo um pouquinho mais antigo Mas um jogo muito bom, o Pure É um jogo de corrida de ATX, com aqueles quadriciclos Então ele é um jogo mais antigo, é de 2008 esse jogo Mas é um jogo muito bom Então para não ficar só nesse lugar de lançamento, lançamento, lançamento Vamos mostrar umas coisas mais velhas As coisas mais velhas são boas também Então vamos aqui mostrar O jogo tem alguns modos aí bem legais E eu vou mostrar para vocês aí O que dá para fazer no game, eu já terminei ele Já terminei ele bem, eu fiz todas as conquistas do jogo já Bom, então aqui a gente tem o World Tour Dá para jogar um modo de treino, um modo online e tal Então no World Tour a gente tem vários campeonatinhos aqui Que a gente pode disputar com várias classes Então tem classe A, B, C e D Aí à medida que você vai progredir no jogo Você vai podendo abrir aí os eventos finais aqui Nossa, vocês estão vendo que eu ganhei tudo em primeiro aqui Que foram os últimos eventos Eu joguei esse jogo, eu fiz 100% dele Tive que recomeçar ele Porque eu fiz uma conquista errada Então aí não está 100% completa Aí está só completa até onde eu fiz a conquista Que era uma conquista lá que tinha que fazer Terminar o jogo Com menos corridas Mas não tem problema, aqui já tem tudo aberto mais ou menos Aqui a gente pode montar um carro Um ATX, um quadriciclo E a gente pode digitar tudo o que a gente tem Então você vai escolhendo cor Você vai escolhendo suspensão Você vai escolhendo guidão de um quadriciclo E num passe de mágica você vai escolher tudo isso aí Então eu fiz no aleatório mesmo Então ele dá pra você montar do jeito que você quiser Então a edição aí do ATX vai ficar a critério de vocês E aí você pode aumentar mais velocidade Pode deixar ele pra acelerar mais Pra ele virar melhor Ou pra ele poder fazer os tricks Que são as manobras Então você vai ter que acertar o ATX do jeito que você achar melhor Eu vou correr uma corrida aqui Que é uma corrida de 3 voltas Aqui no último campeonato Vou mostrar pra vocês o jogo um pouquinho O jogo é bem legal Então vamos lá No pior aqui a gente tem A corrida aqui A corrida é de 16 pessoas É a maior lambança Online também, ó Ih, caí já Então, tipo Online também é 16 pessoas Eu nunca consegui jogar com 16 pessoas Porque poucas pessoas jogam online nesse jogo Até fazer as conquistas online foi difícil Porque não tem muita gente pra jogar Porque o jogo já é mais antigo, né Aí o jogo mais antigo não tem muita gente Pra jogar Mas, assim Eu já joguei com 10 pessoas online Assim, é muito legal Uma confusão, mas é legal Aí vocês estão vendo que eu tô fazendo um monte de manobra louca Aí dá pra você fazer essas manobras E ali embaixo tem A, B e Y Então quer dizer que ali é o nível das manobras que eu tô fazendo E aquele azul ali é o nosso nitro aqui Então a gente tem nitro Tem várias coisas aqui pra fazer Tem... Ó, vocês estão vendo que apareceu o especial trick aí Quer dizer que eu ganhei um... Uma habilidade especial aqui Eu posso fazer um... Um truque especial, ó Esse aqui é o especial do japonês que eu tô usando Que é um dos corredores Então o objetivo aqui da corrida é você jogar em primeiro Você não precisa ficar fazendo esse monte de manobra que eu tô fazendo Mas... Mas, assim Se você quiser, você faz essas manobras Você ganha mais boost Aí você ganha mais nitro aí pra você... Pra você apelar um pouquinho na corrida Eu tô em primeiro Porque eu cortei aqui um pouquinho o caminho Eu já tô manjando um pouquinho essas pistas E eu tenho os atalhos, né Aí eu vou nos atalhos pra... Chegar em primeiro mais rápido Ó lá O cara me bateu aqui Mas, assim, o jogo é muito legal Muito mesmo Menos que ele seja antigo e tal Não é antigo, vai É 2008, né Antigo Mas, meu O jogo tá barato Você arranja pra comprar ainda E, tipo, tá num preço muito barato Tipo, tá 50 reais 40 reais Esse jogo eu peguei emprestado do meu primo Porque ele ganhou esse jogo com a Xbox Mas, tipo Se você quiser comprar, meu Vale a pena Esse jogo é muito bom Vou peguei emprestado do lugar também Vale muito a pena Ai, cai Assim, vocês tão vendo que eu tô tentando fazer umas manobras meio loucas aqui É porque você... Joga tipo um Tony Hawk, assim Vai, vamos exagerar um pouquinho o termo Mas é que não é um Tony Hawk Você vai pulando Aí dá pra fazer as manobras E à medida que você vai fazendo mais manobras Vai ganhando mais boost Ali, ó Que vocês tão vendo que sobe uma barrinha azul Então, aí Aí quando eu habilito esses botões Aí quer dizer que eu posso fazer a manobra com esses botões Então, tem 16 manobras no botão A 16 manobras no botão B E 16 manobras no botão Y Então, tipo Cada manobra aqui que eu faço Numa direção É um tipo diferente Então, tem muita coisa pra fazer Ó, agora eu usei outro especial aqui E eu acho que eu vou pousar errado Uou, quase Ah, bati Quase É, não deu muito certo a minha tentativa Mas não tem problema Ah, eu tô ganhando ainda Então, tamo no look Mas assim É que eu já tô com a TX bom já Eu não tô no... Eu tô com o motor mais rápido e tudo Então, por isso que tá tranquilo Mas no começo do jogo não é tão tranquilo assim Tem algumas missões assim Que serão... Ou missões Tem umas fases assim Tem umas corridas que São bem difíceis Realmente são bem difíceis E esse aqui é o modo clássico Que é o modo de corrida, né Que é um circuito bem grande Com três voltas Então, vou terminar a segunda volta aqui E vocês podem ver que os gráficos do jogo são muito bons Mesmo no console... Nossa, demais os gráficos assim Eu achei o jogo muito divertido A jogabilidade é bem fácil Fazer as manobras do jogo Talvez seja um pouquinho complicado no começo Porque demora Vocês tão vendo que eu consigo fazer sempre duas manobras, né É com o esqueminha que você tem aqui no jogo Mas normalmente aí no começo Você só vai conseguir fazer uma Porque tem um esquema diferente De fazer manobra Agora eu caí aqui e me ultrapassaram Legal, né Vamos tentar recuperar aqui Pra não ficar muito feio esse vídeo Mas assim... Ah, como é que eu posso... Ah, gente, eu tinha que mostrar no controle Não tem jeito de explicar Mas dá pra você fazer... Vocês tão vendo que eu tô fazendo sempre duas manobras? É porque tem um esqueminha aqui no controle que dá pra ser tranquilo Aí quem jogar vai aprender aí Um troquinho fácil Tem uma conquista Tem um troféu do PS3 Que é meio complicado Você tem que fazer todas as manobras do jogo em uma corrida Então é meio complicado mesmo Tirando as manobras especiais assim Você vai ter que fazer todas essas aí que eu tô fazendo assim normais Na mesma corrida Então você vai ter que ir aí pegar as manhas do jogo Não é difícil O jogo é muito legal Dá pra jogar de dois também É... Pra criança esse jogo é ótimo também Porque esse jogo não é violento Não é nada Não tem sangue Não tem cabeça voando É um jogo mais... Mais de diversão mesmo Então aí é uma dica aí Pra quem não gosta muito de violência e tal Um jogo muito bom Realmente esse aí vale a pena Agora vamos terminar a corrida aqui Que eu já tô quase terminando Aí eu vou mostrar outro modo de jogo legal Que é o modo Trick Que é só de manobra Que eu acho que é o modo mais legal assim no jogo Que vira meio Tony Hawk o negócio Tô exagerando o termo Ah beleza Terminei aqui em primeiro Aí beleza Vamos correr aqui Deixa eu selecionar aqui rapidão A Trick Pra gente correr Ah então tem aqui uma... Cada cor aqui dos negocinhos É um... É um tipo de evento E eu vou pegar essa... Essa motoca azul aqui Que ela tem mais... Motoca... Esse ATX azul aqui Ele tem mais... Ele tem... Ele tá especialmente feito pra manobra Então eu vou conseguir fazer as manobras mais rápidas E melhores né Bom aqui no Freestyle Que é o modo de manobra Eu vou deixar todo mundo embora Aqui não é uma corrida Aqui vai ganhar quem fazer mais pontos Então vocês tão vendo uma barrinha na esquerda aí Que ela tá verde Então aqui ela é minha gasolina Se eu acabar essa gasolina Eu não posso mais correr Então eu tenho que economizar a gasolina aqui E fazer o máximo de manobra possível Agora eu vou apelar um pouquinho nas manobras Agora eu vou dar uma de Tony Hawk mesmo Vou começar a apelar Então vocês tão vendo aí que minha... Meus tricks ali na esquerda já carregaram Já agora já posso usar o QY O QY vale mais pontos O QB vale menos E o QA vale pouquinho Mas o A você só consegue usar no começo Então você vai ter que ir Me aumentando aí Vocês tão vendo que eu tô apelando muito E ali em cima Deixa eu só terminar isso aqui Aí Ali em cima Vocês tão vendo que tem uma numeração 7500 que eu fiz no normal especial Aí vezes 1 Agora tá vezes 3 Porque eu fiz mais duas manobras Então é um multiplicador de pontos Então você vai ter que ir fazendo várias manobras Pra fazer um combo muito bom E tem uma... Não sei se dá pra ver pelo YouTube Mas tem uma rondelinha vermelha Cobrindo esse x7 aí Quando você pisa no chão Ela começa a torrar Aí se você não pular de novo Ele estoura o contador e libera os pontos Agora eu tô com 149 mil Até que eu não tô tão ruim assim Na internet é muito difícil de jogar com as pessoas Porque eu acho que eu vou fazer um, sei lá Uns 400 mil só nessa fase Mas tem cara na internet aí que consegue Tipo 2 milhões e 500 uma corrida É absurdo Mas nada que tire a diversão Porque o pessoal da internet assim Ele... É que assim Pelo menos no Xbox Live É bem difícil de achar As pessoas pra jogar né Eu tive um pouquinho de dificuldade Mas assim Se você tiver amigo Se tiver o jogo E quiser jogar online com eles Eu acho que é mais tranquilo Porque achar gente pra jogar É complicado Pelo menos no Xbox Live Tá sim No momento Mas eu consegui Eu achei caras aí no final de semana E a gente conseguiu fazer Eu consegui fazer as conquistas As conquistas online não são tão difíceis assim Mas são meio desafiadoras Porque você não acha muita gente pra jogar né Mas assim O modo single player O modo campanha dele é muito bom Cara É muito legal O jogo é muito bem feito Agora eu vou rodar aqui Ó Legal pra caramba Ah Vocês tão vendo que tem uns itens aí no ar Então tipo Um item congela ali a gasolina O outro faz o multiplicador fazer vezes 2 O outro dá mais boost O outro dá Ó lá Esses da estrelinha aí Ganha o O manobra especial Pra soltar qualquer hora Então tipo São vários fatores aí Nesse 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 modo de Manobra aí Que vai te ajudando A fazer mais pontos E claro Quando você faz bastante manobra A sua gasolina Ela recupera magicamente Então você É uma Guyver aí Dos ATX Caramba Até que eu não tô errando muito Nossa Faz tempo que eu não jogo também Faz umas Nossa Faz um tempinho Que eu fechei esse jogo E eu não devolvi ainda Né Só vem daqueles primo canastrão Né Pega O jogo emprestado Não me envolve tão rápido Ó Mas Eu também prestei jogo pra eles Não devolveram ainda também Porque eles tão fechando ainda É que eu sou muito rápido Pra fechar o jogo Gente Eu Eu pego o jogo Eu jogo ele até Sai sangue Do Do disco Cara Eu jogo até terminar Aí terminei Eu começo outro Eu nunca jogo dois jogos ao mesmo tempo É bem difícil É bem difícil mesmo Acontecer isso Mas Quando eu jogo também os dois Nossa Eu jogo até tirar o sonho dos dois Cara Então é por isso que eu tô Fazendo todas as conquistas Assim porque Porque Muita gente acha besteira As conquistas da Xbox Mas É Tipo Eu gosto Eu acho bem legal Esse tempo de conquista Porque você acaba jogando mais Né E você joga nos níveis mais difíceis E tal Aí qualquer dia Eu explico Aí Mostro aí pra vocês As conquistas E tal Eu fazendo algumas Quando eu pegar um jogo novo Eu gravo assim O começo Aí eu mostro as conquistas Muita gente tem curiosidade De ver Quem nunca viu É difícil ter alguém Que gosta de games Assim Nunca tenha visto sistema de conquista Mas Qualquer dia eu mostro pra vocês Aí Pra mostrar aí Pra quem não tem E tal Beleza Vamos lá Vamos lá Eu já dei umas 10 voltas Olha o louco Eu já tô com 500 mil pontos Já Até Até é bastante pra mim Porque eu não consigo fazer mais Que Mais que isso Até que eu tô indo bem Pro caramba Olha lá Só foi falar Que eu caí E legal Vocês podem ver Que o jogo é bom O jogo é muito bom Você que gosta de esporte radical Isso aqui Isso aqui é muito bom Tem um jogo Que é bem parecido com o Pure Que chama Nailed É Ele Ele é de ATX também Mas ele lançou Faz pouco tempo Eu joguei ele um pouquinho No computador Eu vou ver até Se eu consigo pegar Eu joguei no computador No meu amigo Vou ver se ele me empresta Também Eu faço um vídeo Porque ele não é tão Ele não é tão velho Assim Mas ele não foi Muito anunciado Assim Acho que poucas pessoas Conhecem esse jogo Mas eu vou deixar o nome Da tela dele Aí vocês vão dar uma Dá uma olhadinha Se você que gosta de quadriciclo Pega o Pure E o Nailed Que se você não gostar Mal O Nailed Eu não gostei muito Assim Porque Sei lá Depois que eu conseguir Eu faço um vídeo Pra vocês verem Acabou minha gasolina Já era Bom Terminei em primeiro Viu como eu sou bom Ha 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 Modesta parte E também tem o sprint Que são corridas curtas Que eu vou mostrar também Rapidinho Deixa eu pegar aqui Esse carro aqui Ele corre mais Mas é só pra vocês Terem uma impressão Do jogo Eu não vou ficar fazendo Muito Huawei O jogo é bom Recomendo O jogo é muito legal É um jogo sem violência Bem Tony Hawk Fazer manobra Que nem louco Claro O negócio é bem impossível Claro que uma pessoa Real não ia conseguir Fazer tudo isso Mas assim Pra diversão O jogo é muito bom Agora eu vou mostrar Essa aqui Essa aqui é uma O sprint É uma corridinha pequena Num circuito minúsculo Só que ele tem 5 voltas Então tipo As voltas vão ser bem rápidas Eu não sei se vai dar tempo De terminar Porque eu estou com limite De YouTube No meu canal Porque no canal Do GameCover Eu antes tinha 15 minutos Ou mais Nesse aqui Tem limite de 15 minutos Então não vai dar Pra ficar fazendo Um vídeo gigantesco Como eu fazia E ficar dividindo O vídeo é meio ruim Muita gente não gosta De vídeo dividido Porque tem que ficar Assistindo uma parte Pra assistir outra Deixa eu espicuar né Bom mas gente É isso que eu queria mostrar Pra vocês do Pure Espero que vocês tenham gostado Não deixem de se inscrever No meu canal Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Gente Se inscrevam no meu canal Aí Sigam O Twitter Da GameCover Sigam também O canal da galera Do Rolandinho E do Anderson E deixem seus comentários No site Pouca gente está comentando Comenta aí E aí Se você jogou Pure Dê sua opinião Sobre o jogo Também Não serve só a minha opinião Serva de vocês Também Falou Então Um abração E até a próxima Fui Ah Ah Eu estou Eu não estou em primeiro Ah